Muitas pessoas já ouviram falar de alguém que teve uma experiência ruim com um furo, um brinco ou um piercing. E esse vídeo é exatamente para evitar esse tipo de situação. Então, quando você vai realizar um novo furo para um brinco ou para um piercing, alguns cuidados são necessários para não ter uma experiência ruim, como uma infecção local ou mesmo o fechamento precoce do furo e perder totalmente o procedimento. Então, o primeiro passo é ter profissionais bem qualificados, tanto o profissional que vai realizar um furo quanto outros tipos de assistência, se infelizmente forem necessárias. Aqui eu vou deixar sete passos para ficar um pouco mais fácil entender esses cuidados. Então, o primeiro passo é sempre higienizar suas mãos quando for manipular o brinco novo ou o piercing novo, para não levar bactérias, vírus, outras, contaminar aquela ferida nova que foi realizada. O segundo passo também tem a ver com higienização, mas é a higienização local. Então, o ideal é você higienizar pelo menos duas vezes ao dia, uma delas durante o banho. Então, durante o banho fazer uma espuma grande com sabão e passar no local deixando água abundante correr. Em outro momento no dia, pelo menos umas 10 horas antes ou depois do banho, então afastado do período do banho, realize uma higiene local com cotonete com um pouco de álcool e depois siga uma hidratação de acordo com um profissional que realizou o procedimento, para a pele não ficar ressecada. Esses são os dois cuidados relacionados mais à higienização. O terceiro cuidado é a joia. Utilizar uma joia adequada, e eu digo adequada quanto ao material. O ideal são brincos que são de ouro puro, porque o ouro é bacteriostático. Ele evita o crescimento das bactérias, afasta ela daquele ambiente, sendo assim mais indicado por prevenir infecções no local. Inclusive, falando um pouco mais sobre a joia, a joia tem que ser mantida por seis semanas. Esse é o quarto cuidado. Essas seis semanas é um tempo seguro que a parte de dentro, a pele de dentro do furo foi epitelizada, a ferida foi fechada. Então, quando você retirar essa joia depois de seis semanas, você pode trocar por outro brinco, outro piercing, e o furo vai ser mantido lá. Não vai ser feito um falso trajeto, ou eventualmente um fechamento precoce. E nessas seis semanas, o brinco tem que ser mantido dia e noite. E a noite é o nosso quinto cuidado. A noite você pode deitar do outro lado, ou com a cabeça para cima, mas não sobre o furo, pelo menos nas duas primeiras semanas. Porque esse período, além de ser doloroso e poder fazer uma ferida maior no local, também abafa o ambiente, fomentando o crescimento de bactérias e propiciando o aumento da infecção no local. Um outro cuidado também interessante é, se for um brinco ou um piercing que dê para rodar, fazer isso pelo menos uma ou duas vezes ao dia. Essa rotação faz liberar um pouco mais de alguma secreção que ficou retida, evitando infecção, e também facilita a epitelização, o fechamento do furo, mantendo ele, é o fechamento por dentro, mantendo o furo patente. E o sétimo e último cuidado é você evitar produtos capilares, isso muito mais para as mulheres que têm cabelos um pouco mais compridos, no local do furo, no local do piercing ou do brinco. Porque alguns produtos capilares podem ser irritativos, aumentando a ferida no local. Então esses são sete cuidados básicos para você não ter nenhum tipo de problema com o novo brinco ou o novo piercing. Mas o mais importante de tudo é você ter vigilância depois do procedimento. Se começar a sentir dor maior no local, inchaço, calor, ou até mesmo alguma mudança, saída de secreção, entre em contato rapidamente com um profissional especializado que possa te atender. O tratamento precoce pode evitar perder aquele procedimento ou até um dano maior na orelha, com uma desfiguração, como a orelha em couve-flor que eu já comentei aqui no canal. Se for entrar em contato comigo, com a minha equipe, prefiro os canais de WhatsApp, para a gente conseguir responder rapidamente e trazer o tratamento adequado.